Nós encontramos o pai da vítima sentado nesta cadeira chorando bastante e sem entender ainda o que aconteceu. Eu já fico imaginando o que que o meu filho passou dentro daquela casa, na mão daquela mulher, entendeu? Eu fico só imaginando mesmo comigo o que foi que o meu filho passou, entendeu? Pedindo talvez até ajuda pra mim, mas só que eu não tava, entendeu? Pra ajudar meu filho. Porque eu amava meu filho, jamais se fazia pra ela fazer um negócio desse com ele. Não tem noção, não tem, entendeu? Ela nunca amava, não amou meu filho, não. Com a mãe que ama, ela não faz um negócio desse, não, rapaz. A mãe que ama, ela não faz uma coisa dessa, não faz. Esta é Joana Dark, de 25 anos. Ela matou o próprio filho, de 3 anos, por vingança do marido, o lavrador Antônio Carlos, de 26 anos. Um dia ela falou, disse, cara, eu vou me embora. Isso tudo bem, Joana. Se você vai se embora, tudo bem. Aí eu peguei, tava trabalhando, trabalhei dois dias, não trabalhava mais com ela dentro de casa, por causa disso, entendeu? O que ela tinha feito comigo. Às vezes eu tinha medo, né? Mas eu nunca pensei de ela fazer um tipo de coisa dessa. Nesse dia eu ia trabalhar, não fui. Só que quando eu fui na casa da minha mãe, quando eu fui na casa da minha mãe pegar um isqueiro pra poder acender o fogo, ela fez essa crueldade com o meu filho, entendeu? É muita crueldade. Então ela não amava meu filho. Esta vizinha ajudou a cuidar da criança em momentos difíceis. Maria da Cruz acredita que o crime foi premeditado. Ele tava aqui na sexta-feira, aí eu fui no centro, digo, fica aí que eu vou fazer umas compras. Fui. Quando eu cheguei, ela já tava sentada ali no canto, chorando. Aí ele falou, vamos, Joana. Aí ele se levantou e pegou o Salomão, botou no tanque da moto. Ela não foi, ficou comigo aqui. Enlouqueceu. Ficou louca, 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 chorando, foi pro centro. Aí pegou a estrada de Teresina, encontraram ela na estrada. Aí quando eu nas 5 horas da tarde, ela volta. Aí entrou, eu botei ela pra dormir, dei comida, dei um chá quente, botei ela pra dormir. Aí fiquei todo tempo no punho da rede dela, não botei na cama, botei na rede. Fiquei sacudindo o punho como se fosse uma criança, que ela teve uma crise. Fingindo. Era fingimento. Que com 30 minutos ela ficava boa. Era fingimento. Aí tava chovendo, ela queria sair na chuva. Digo, não vou deixar. Amanhã eu deixo. Aí o dia amanheceu, ela pegou e começou a chorar de novo. Digo, agora o meu marido vai te deixar. Ela não quis ir. Diz que ia pra praça, com o Salatiel. Que o Salomão tinha ido com o Antônio Cá. Aí com pouco, com o Antônio Cá. Demorou um pouco, com o Antônio Cá. Chega com o Salomão. Aí eu boto a comida pra ela, ela bota o Salomão na perna e dá comida pro Salomão boa. Com pouco, com o Antônio Cá, tava com aquela mesma crise. Por isso que eu acho que ela não tinha nada. O crime foi exatamente aqui nesta casa. A Joana Dark esperou que o Antônio Carlos fosse buscar um isqueiro e visitar a mãe dele. Uma visita rápida, mas o suficiente pra ela tirar a vida do Salomão aqui neste colchão. Foi aqui que ela, por asfixia, matou o próprio filho. O crime chocou todos os familiares e a população da cidade de Alto Longar, no interior do Piauí. Dias antes de matar o filho, Joana Dark pegou esta barra de ferro e esperou o Antônio Carlos dormir para também tentar matá-lo. Tomei matar com esse ferro aqui, acho que ainda tá doendo aqui minhas costas, ainda dói ainda, entendeu? Com essa barra de ferro um dia antes, depois ela falou que não era porque queria. Aí eu fui, perdoei ela, entendeu? Quando foi, certo tempo pra cá, ela começou a ficar fazendo maimota, entendeu? Dizendo que eu... Ela nunca chegou, nem tocou nesse assunto, né? De eu dizer que eu amava mais o meu filho do que ela, entendeu? Mas por um modo dela, ela tinha ciúme também do meu filho, entendeu? Consternada, a avó de Salomão chegou emocionada e quase sem condições de falar, em virtude da perda do neto. Ai, meu pai, meu Deus. Não posso nem dizer nada, eu sei que ela tentou matar ele um dia. Eu tava lá em casa, terça-feira, da quarta-feira de cinza, ele chegou todo manchado. As costas, tudo cheio de mancha, disse que ela tinha tentado matar. Aí eu pedi meu filho, pelo amor de Deus, quando essa mulher ia embora, meu filho. Chama a família dela. Entrega, você não tem obrigação de cuidar dela, quem tem a família. Eu nunca conhecia a família dela, conhecia uma irmã, agora no velório da criança. Eu tô despedaçada, meu Deus. Presa em flagrante, Joana Dark foi conduzida até a central de flagrantes em Teresina. Eu matei meu filho, eu não sei porquê. A senhora o matou porquê? Eu não sei porquê, eu não sei. A senhora tinha raiva do seu filho? Não, eu juro que não. Por que a senhora decidiu matar ele? O pai dele não me queria mais, eu pedi uma chance pra viver com ele, pra me ajeitar. Este policial civil também nos confessou que ficou abalado com tudo o que aconteceu. Esses 15 anos de polícia eu nunca tinha visto situação semelhante. Tamanho absurdo, a vingança é proferida contra um menor em defesa, uma criança de 3 anos. E principalmente quando se trata de ser feita pela própria mãe, né? Porque todos nós sabemos que o instinto materno é sempre de proteger e não de atacar.